Bom, para pintar qualquer coisa, móveis de madeira, é preciso se certificar que a tinta vai aderir na madeira. Então, se o móvel estiver pintado ou invernizado, você vai precisar lixar, pelo menos até ele ficar fosco. Se você olhar, ele não está brilhando, sabe? Porque aí a tinta adere melhor. Então, normalmente eu começo lixando com uma lixa mais grossa. Essa aqui é uma lixa 60, que é para tirar a mesma tinta. E depois, para deixar o acabamento mais lisinho, eu passo uma lixa um pouquinho mais fina. Essa aqui é 120 e para esse pedaço aqui vai ser suficiente. Então, a gente fica curtinho. Não precisa ser com força, é mais você ser paciente e lixar com bastante calma. E cuidado para não machucar demais o seu móvel ou tirar a coisa demais. Do jeito que está aqui, ainda fica um pouquinho da tinta branca que tinha antes da tinta preta. Essa mesinha, ela era toda preta e eu vou pintar de outra cor, mas eu quero manter a parte interna da gaveta preta. Porque eu acho que dá um contraste legal quando você abre. Bem, então, para pintar e não melar a parte de dentro e não ficar uma coisa feiosa, eu isolei aqui tudo com fita crepe e jornal. Basicamente, você pode se posicionar o jornal direitinho e botar uma fita bem no lugar do limite que vai ser pintada. Na hora de pintar, eu vou tomar cuidado para não passar o pincel ou o rolinho com muita força, porque pode ser que a fita solte também. Bom, para chegar na cor que eu quero, para pintar a mesinha, eu vou misturar um pouco de tinta à base d'água. Essa é a própria para pintura em madeira. Com esses corantes. Não importa a marca, o importante é que eles tenham a mesma base da tinta. Por causa, esses aqui são a base d'água. Então, a gente mistura. O vermelho é muito mais forte do que o amarelo, então o amarelo eu coloco mais, o amarelo é mais fraco. E pode usar qualquer coisa para misturar. Uma colher, uma palha. Isso aqui era um mexedor de caipirinha, foi realancado para os trabalhos artísticos. E aí você mistura. A cor que eu quero é mais ou menos essa aqui, o vermelho com a laranjada. Acho que vai ficar legal. Então, eu vou misturando até chegar na cor certa. Pode demorar um pouquinho, mas... E uma coisa importante é que a tinta escureça um pouquinho depois que seca. Então, você pode deixar ela num tom um pouco mais claro, que ela vai chegar na cor depois que seca. O rolinho tira o excesso de tinta e dá uma primeira tomada. O rolinho é a maneira mais prática de pintar, mas daria para fazer com o pincel também. Dependendo do caso, se não fosse um móvel rédeo, se eu tivesse menos pulso e tal. Se você cuidar bem do seu material de pintura, eles duram bastante tempo. Esse rolinho me acompanha há uns dois anos, nunca me deixou na mão. E eu sempre lavo ele logo depois de pintar, para a tinta não ficar brudada nele e estragar muito. A primeira camada não precisa ter uma cobertura de 100%. Aqui ainda dá para ver um pouquinho do que tem por baixo. Se ficar muita tinta na primeira camada, vai demorar muito para secar e o acabamento não vai ficar tão legal. Bom, deu para ver que eu usei a mesma tinta para pintar a área toda da mesinha. Então, realmente, não precisa encharcar em bolinha o tempo todo. Aqui já é uma área bem menor, então, eu vou deixar só uma camada fininha mesmo. Bom, é isso. Depois de umas três ou quatro horas, a tinta já está bem seca para você dar a segunda camada. E aí, quantas camadas forem necessárias.